O treino foi treinado, então é isso que nós pretendemos, mas é só o começo, nós temos muita coisa evoluindo. Surgiram poucos espaços, mas eu acho que a equipe conseguiu criar algumas oportunidades. A gente fez 2x0, eu acho que foi um bom treino. O que mais vale eu acho que é a movimentação. É sempre importante a gente estar fazendo gols, acho que dá moral para a gente que está chegando.